Muitos já ouviram, bem poucos notaram Um tesouro escondido está sendo anunciado Na sua simplicidade quase ninguém dá o seu valor Mas quando chegar o momento chorarão Com muita dor Horas tristes serão estas Neste dia de grande clamor De um lado só a alegria Do outro lado somente a dor De um orgulho alimentado Por um povo sem mais pudor Suas vistas se escureceram Quando o inimigo escutou Nem os parentes acreditaram Sempre ao seu lado estou Meu amor transmitido ao profeta Jesus Cristo vivo eu sou Agora vejam filhos amados Tudo já se consumou A história da humanidade Nesta onda sagrada Encerrou 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 Legenda Adriana Zanotto